A economia brasileira está melhor e vai melhorar o ano que vem, ou as eleições e o processo que estamos vivendo vai fazer com que ela diminua no seu crescimento? A economia brasileira, sem dúvida, hoje está melhor do que alguns anos atrás e a tendência é de melhorar nos próximos anos, principalmente caso o Brasil continue fazendo as reformas necessárias, principalmente na questão fiscal, previdenciária, trabalhista e outras áreas que levam a um aumento de produtividade. Agora, com relação especificamente a 2011, a economia vai crescer menos. Por quê? Porque nós estamos em uma fase de recuperação cíclica. Uma fase de recuperação cíclica significa que o Brasil está crescendo acima do seu produto potencial. Então, nós estamos nos recuperando depois de uma queda, de um tombo, em 2008, finalzinho de 2008, 2009. Então, por isso que estamos crescendo mais. O ano que vem, a gente deve voltar para o crescimento mais ou menos em linha com o nosso potencial. E por isso que o Brasil, ano que vem, deve crescer menos. Nós vamos crescer mais próximos a 4,5% do que aos 6,6,5% que nós vamos crescer em 2010. Ulisses. Bom, eu acho que a economia brasileira, ela, como o Loyola estava dizendo, ela tem os fundamentos, a política econômica, esse tripé, meta de inflação, meta de superávit primário e câmbio flutuante, é um modelo que foi consolidado na atual gestão. Eu diria que a economia brasileira está bem a curto prazo, mas, tal como também o Loyola estava dizendo, na verdade, a gente tem que olhar para frente, tem que pensar no Brasil a longo prazo. E o que eu, particularmente, acho que os outros palestrantes também sentimos falta, é de um modelo de crescimento, de desenvolvimento para o Brasil, pensar realmente no longo prazo. E aí eu acho que a gente não está realmente fazendo nada. Espero que essa situação mude. Bom, eu acho que, já foi dito aqui, a economia vai crescer menos. Eu acho até que quem for eleito presidente vai ter que começar o seu primeiro ano de mandato fazendo um ajuste fiscal. Então, isso já seria razão suficiente para a economia crescer menos. Mas, também, o impacto da elevação da SELIC vai se fazer sentir a partir do ano que vem. Se nós crescemos 4,5%, eu acho um bom desempenho para as circunstâncias. O problema é o que nós vamos aproveitar para fazer em 2011 com relação ao futuro. Eu acho que 2011 está dado. Agora, para frente, vai depender do que nós fizermos. Muito obrigado. O Antônio Giotto Neto afirma que a crise na Europa vai destruir o Estado provedor. Ou, pelo menos, está mostrando isto. O Brasil está a caminho de se tornar um país com o Estado provedor? O Brasil tem uma... É interessante. Nós somos um país jovem, um país com uma população mais jovem que a Europa, mas tem uma estrutura de gasto e uma carga tributária de país velho. E, infelizmente, existe uma tendência disso piorar. É só olhar, por exemplo, as projeções para os gastos com a Previdência no Brasil nos próximos anos. Nós nem direito tocamos ainda nos problemas previdenciários no Brasil. e já estamos querendo fazer contra-reforma. O Congresso já aprovou o fim do fator previdenciário, que eu acho que será vetado pelo presidente, mas deu aumentos reais, está dando aumentos reais, frequentes, para, inclusive, alguns, a grande maioria, por iniciativa do próprio Poder Executivo. E, enfim, então, os ônus previdenciários do Brasil estão crescendo exponencialmente. Então, isso é a principal rubrica de transferências. Nós temos aí o programa Bolsa Família, que eu acho um programa positivo, desde que é favorável, desde que é mantido dentro de certos limites e com exigência de contrapartidas sociais por parte dos beneficiários. E temos aí uma série de outros mecanismos de transferência e tal, sem contar com essa história que nós temos aí mais recente de aumento do número de funcionários. Tem muita gente aí que acha que no Brasil tem pouco funcionário público, que a gente precisava aumentar ainda mais. Então, é a melhor maneira de aumentar o PIB, aumentar o número de funcionários, aumentar a ocupação e tal. E é interessante, tem até uma discussão, assim, bizantina, que se estabeleceu em Brasília, que disse que o ministro do Trabalho está muito bravo, porque as estatísticas do Caged não agregam as vagas que foram criadas no setor público. Assim, é como se isso fosse aí, fizesse uma grande diferença. Enfim, então, eu acho que o Brasil está virando um estado provedor. Agora, totalmente equivocado, né? Porque, para quem é? Para o sujeito que passa lá um mês para pegar um direito de ir em uma consulta, para ter uma consulta, ou a pessoa que vê o familiar ali no corredor do hospital, esperando por ajuda médica, por auxílio médico, desde uma emergência, ou os pais, as mães que têm os seus filhos em escolas públicas de péssimas qualidades, como é que eles podem achar que o Brasil é um estado provedor, né? É provedor de más notícias só. Então, esse é o dilema do Brasil, porque, vamos dizer, na Europa você tem estados provedores, mas a qualidade do serviço público é, no mínimo, razoável. Não digo que seja espetáculo, mas é razoável. Aqui no Brasil, é um estado provedor, mas o serviço público é de péssima qualidade. Então, ou seja, existe também um problema, não é só o gasto, o gasto é improdutivo. Ela é de péssima qualidade. A gente, por exemplo, eu vejo assim, no setor público, é só pegar, por exemplo, quanto que ganha um professor, um PHD, numa escola, numa faculdade federal hoje, comparado, por exemplo, com o fiscal da Receita Federal, por exemplo, ou o funcionário do Tribunal de Contas da União, ou, sei lá, podemos falar várias outras categorias, um delegado da Polícia Federal. Nada contra nenhuma dessas categorias profissionais, né? Mas a gente vê que a educação no Brasil é colocada em terceiro nível de preocupação. Então, é assim, eu acho que o Brasil está caminhando para ser... Sim, já é um estado provedor, mas é um provedor capenga, provedor de péssimos serviços públicos e de muita transferência. Que não é transferência... Transferências realmente não... São paliativos, né? As transferências são paliativas, né? Elas não geram crescimento econômico a médio e longo prazo. Bom, acho que o Brasil, nessa linha, mais uma vez, caminha na contramão da própria história do que está acontecendo. De certa forma, essa crise europeia, bolhas financeiras à parte, é uma demonstração de que o Estado do bem-estar tem as suas limitações orçamentárias, né? Não é nenhuma questão de ideologia. E nós, então, estamos aí aumentando cada vez mais a participação do Estado. O Gustavo, durante o seminário, falou aí da Telebrás. E eu acho que, justamente, nessa linha está precisando... Nós precisamos focalizar melhor esse gasto e destinar uma porcentagem maior em investimento público e infraestrutura para que nós possamos, naquela linha da pergunta anterior também, pensar num futuro de uma capacidade de crescimento maior do Brasil. Eu, particularmente, não acho que a solução seja aumentar o tamanho do Estado. O Brasil demoraria, mais ou menos, se a gente faz um cálculo rápido, três décadas, se ele crescer, ou mais, um pouco mais de três décadas.